Vamos a Goiânia, então, conversar com a rádio CBN de Goiânia, Luiz Geraldo, bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia, ministro. Ministro, há leis, normalmente são leis criadas no Brasil, leis boas, mas com relação à aplicabilidade da lei de acesso à informação pública. Ministro, quais são as garantias dessa aplicabilidade? Olha, a garantia principal é a cobrança da sociedade, ou seja, depende muito de vocês, da imprensa, que são o canal principal de manifestação dos cidadãos. Isto, do lado de dentro da administração, as garantias que nós previmos na lei são, primeiro, a possibilidade de recurso, não só a autoridade superior no ministério, onde, eventualmente, foi solicitada uma informação e o cidadão não foi atendido. Além disso, a possibilidade, num segundo momento, de recurso à Controladoria Geral da União, que vai estar vigilante, e isto eu posso lhe garantir, dentro das nossas possibilidades, das nossas disponibilidades de recursos humanos, nós estamos remanejando o pessoal para colocar nesta área. uma vez que o nosso próximo concurso só vai produzir resultados em outubro, com o acréscimo de mais pessoal. Além disso, nós temos a Comissão Superior de Ministros, quando se tratar de uma discussão mais profunda sobre a desclassificação de um documento sigiloso, que exija o conhecimento e a responsabilidade mais específica de ministérios, como a Defesa, por exemplo, questões de defesa e segurança nacional, ou das relações internacionais do Brasil. Uma comissão de alto nível para isso. E, no limite, nós temos os controles externos, o Ministério Público, que estará aí sempre vigilante, e o Congresso Nacional. Mas, como eu disse a você, grande parte desta eficiência, efetividade no funcionamento das normas, depende muito também da cobrança da população. Eu não tenho dúvida de que esta é uma lei que tem sido tão discutida, tão divulgada, e interessa tão de perto a todo mundo, que essa cobrança, essa vigilância, vai estar aí sempre presente. Lembrando ainda, Luiz, que a própria lei prevê punições severas para o servidor que deixe de atender às exigências, às faculdades que essa lei dá ao cidadão. Luiz Geraldo, da Rádio CBN de Goiânia, você tem outra pergunta? Sim, por favor, Cátia. Ministro, até aproveitando essa parte final, quando o senhor diz das punições, quem é que vai aplicar essas punições e ela valerá para todos os agentes públicos? Sim, sem dúvida. Há punições que são aplicáveis pela própria administração e há punições, como sempre, que dependem da via judicial. Há os dois tipos de punição, claro que sempre dependendo da gravidade da falta, a dosagem da pena, a dosagem da sanção, depende do tipo de falta que se verificar. E aí Obrigado.